Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 22, na página 130, na Bíblia. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram como que puder ou em nome de quem fizeste isto. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que foram curado, nada tinha que dizer em contrário. E, mandando sair do sinédrio, consultava entre si, dizendo, Que faremos com este homem? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar, mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes para absolutamente não falasse, nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, Julgai-se a justo diante de Deus ou vivos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.